O que é o seu nome? Linda! Hein? Quer ver o seu nome dela? Paty, Karen, Laline... E a outra? A Linsalina, Laline, Tini... Olha! E agora? Eu tenho seu CD! Hein? Tenho seu CD! Você tem? Tenho! A que lado você tem? Ruge! O primeiro, Ruge! Primeiro, Ruge! Ruge! Quatro caixinhos? Eu tenho um CD da Ruge! Dois? Canta uma música um pouquinho, um pedacinho... Da Ruge? É! Que tal a... Que tal a... O que nós cantamos já? Lenga, Lenga! De novo? A gente ficou sabendo que você cantou semana passada uma música... Lenga, Lenga, blá, blá, blá... Se liga, se toca! Fala, fala, sem parar... Tá nem aí? Blá, blá... E aquela que você cantou pra mim lá atrás? Se liga, se toca... Cadê você agora? Eu agora? Ela que manda, perfeito! Manda o baile! Demais! Vocês cantam muito bem! Obrigada! Obrigada! Você também! Fiz todas! Você também! Você fez o maior sucesso, Raul G! Você sabe o que é? Eu não sou gente fraca não! Sou gente que aguenta dançar e pular! Quem te ensina a cantar? Quem me ensina a ensaiar? É! É! Minha mãe! Ah! Mamãe, pula? Não! Ela pula! Facinho! Pra mim aprender! Eu faço tudo direitinho, bem bonitinho! Ah! É legal então! Ai! Que lindo! Fala pra todo mundo aí! Brigado! Brigado auditório! E agora vai ser as outras... E agora vai ser as outras crianças, coitado! Mais um? Mais um? Vamos lá! Mais um então! Vamos lá! Música!